Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo hoje, mais um barradinho de pano de prato, mais um trabalhinho lindo que eu trouxe para vocês hoje. E hoje vamos fazer mais pessoas sorrirem, vamos fazer mais pessoas felizes, assim como eu estou fazendo algumas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Estou tirando o sorriso de alguém nesse momento de mostrar um trabalhinho bem bacana. Assim como eu, gostaria que vocês também fizessem o mesmo, tirassem o sorriso de alguém, fizessem alguém feliz, compartilhando esse vídeo, porque hoje temos bastante novidades e tenho certeza que muita gente vai gostar de saber e assistir um vídeo muito bacana, muito interativo. Hoje eu quero mostrar para vocês, essa toalhinha de prato que eu fiz, tá vendo? Eu fiz esse barradinho aqui com esses biquinhos, tá? Para você fazer esses biquinhos aqui, você vai precisar de uma régua, ok? Eu fiz ele, eu montei ele todo do zero, tá? Tá montadinho, todo bonitinho. Então, eu montei essa régua aqui para fazer esse barradinho, tá? Esse barradinho aqui, ó. Ok? Então, eu vou, eu vou deixar, deixar, é, o link da descrição, do molde desse, na descrição, do molde dessa, dessa, dessa régua para vocês fazerem essa barrinha aqui, tá? Isso aqui é uma régua que eu montei para fazer o barradinho e eu explico tudo com detalhes lá, é, na minha conta do Telegram, tá ok? Quero que vocês acessem o link do Telegram lá na descrição desse vídeo e vocês se inscrevam para vocês terem acesso a essas aulas aqui, tá? E esse molde aqui, essa régua, ela está lá no Telegram, tá? Então, acesse o molde aí embaixo, na descrição do vídeo e façam e montem a régua de vocês. Não comprem régua, tá meninas? Não comprem essa régua, façam a régua de vocês, depois que vocês fizerem ela no papel sulfite, vocês transferem ela para uma cartolina, é, um papelão ou um papel 40 quilos, é, um acetato, é um material mais durinho para vocês terem ela para sempre, tá? Porque essa régua aqui, ela não é barata, ela é cara para você, se você for comprar. Então, não precisa comprar, eu estou aqui disponibilizando para vocês, é só vocês irem lá no Telegram, acessem o link na descrição do vídeo, aqui embaixo do meu canal, para vocês terem acesso aqui, tá? Lá eu explico tudo como é que vocês vão fazer e como que vocês vão montar aqui a toalhinha de prato, tá? Vocês podem fazer esse barradinho aqui numa toalha de prato, numa capa de almofada, numa... no caminho de mesa, também pode ser numa fronha, aonde vocês quiserem, no tapete de banheiro, tá bom, gente? Então, olha, muito fácil de fazer, não é difícil, e vai lá na descrição do vídeo e acessem lá o link para vocês assistirem lá, tudinho, tintim por tintim, tá? Desde o início, desde o zero, é um passo a passo que eu deixei para vocês assistirem lá, bom? Então, agora vamos para o nosso trabalho, vou guardar aqui esse meu paninho de prato, deixa eu guardar ele aqui, bem bonitinho, porque agora nós vamos aqui aos nossos trabalhinhos, tá bom? Eu quero montar para vocês, eu vou hoje fazer com vocês um barradinho de pano de prato com uma melancia, vou fazer melancia com óculos, desenhei já aqui, ó, a minha melancia, desenhei a melancia, desenhei a partezinha branca da melancia, desenhei a casca, né, verde da melancia e um óculosinho que eu vou botar aqui, ó. A minha melancia vai ter óculos, aqui acima, tá? Então, já recortei todos os meus pedacinhos que eu preciso, tá vendo, ó? Recortei todos os meus pedacinhos que eu preciso, o meu molde tá aqui, e eu vou deixar também lá no Telegram para vocês pegarem. Ó, já cortei aqui, coloquei já o meu molde todo no termocolante, recortei o termocolante e já colei no meu tecido, tá? Vou colocar três na barra, vou colocar três melancias dessa aqui na barra, e vou colocar uma no meio do meu paninho, vai ser assim, deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer. Aqui tá o meu pano de prato, aqui vai ser a minha barra, a parte de baixo, tá? A parte de cima eu separei para cá, então eu vou montar ele aqui, ó, e vou montar minhas melancias aqui na barra, tá? Assim. E a outra eu vou montar aqui em cima, aqui no meio do meu pano, aqui, ó. Essa aqui, essa melancia aqui, é a que eu vou usar, ela vai levar um óculosinho aqui, ó. Fiz um óculosinho aqui para minha melancia, tá bom? Então vamos começar os trabalhos primeiro de costura do nosso barrado aqui, no nosso paninho, tá? Depois, então, a gente está montando nossos apliquezinhos aqui, tá? Primeiramente, vamos fazer a nossa barra aqui, ó. Você vai fixar essa barra aqui no lado direito mesmo do seu pano, tá? Primeiro você vai riscar aqui, ó, dois centímetros. O meu pano, deixa eu mostrar primeiro a minha medida aqui. Deixa eu dizer para vocês quanto que eu tenho aqui de barra, ó. Olha, eu tenho aqui 17 centímetros, tá? 17 centímetros na largura do meu pano de prato, mais dois centímetros de cada lado. Tá certo? Então, eu tenho aqui mais dois centímetros de cada lado, tá? Então, você vai marcar aqui 17 centímetros. Aqui você vai riscar aqui, vai tirar dois centímetros, tá vendo, ó? Dois centímetros aqui, ó, eu risquei aqui, fiz uma linha, uma margem aqui, risquei aqui, tá certo? Aí, aqui eu fiz uma bainha de um centímetro, ó, aqui. Tá bom? Ó, você vai... Aqui, ó, marca direitinho o seu paninho aqui, na beirinha do seu pano de prato, ó, da sua toalhinha de pano de prato. Então, marca o paninho bem ali na beirinha e vamos marcar aqui essa lateral para a gente poder estar fazendo a nossa acabamentozinho. Depois vocês vão entender tudinho aqui, tá? Primeiro marca aqui, ó. Vamos marcar. Estamos marcadinho. Agora vamos lá na máquina e vamos costurar a lateral aqui, tá? Essa lateral e essa lateral aqui. Essa aqui é a nossa barra, onde a gente vai colocar nossas melancias aqui, ó. Tá bom? Agora vocês vão aqui no topo da toalha de prato, vira do avesso e vamos fazer o nosso tradicional... Tradicional, é, barrinha, tá? Vamos marcar aqui ao meio. Vamos marcar aqui a barrinha ao meio. Marca aqui o seu paninho de prato também, ó. Tá bom? Ó. Um pontinho só, só para a gente marcar o meiozinho ali. O meinho, né? E vamos marcar a nossa toalhinha. Pique com pique. Tudo alfinetado. E aqui vocês vão aqui, ó. Aqui vocês vão, ó. Virar. Tá bom? Dobra aqui. Vamos virar aqui assim, ó. Tá bom? Vira aqui. Vira aqui. Para o lado de cá. Alfineta tudo. E vamos passar a costurinha no começo e no final. Com retrocesso no começo e no final. Vamos fazer isso aqui e já voltamos já, tá bom? Então, meninas, ó. Tudo costuradinho aqui. O que que eu fiz? Eu marquei aqui a minha toalha, né? Que vai ser a barra, ó. Tá vendo? Ela tem... Aqui ela tem 17. Com a largura do seu pano mais 2 centímetros de cada lado. Para a gente fazer isso aqui, ó. Nós dobramos para dentro, tá? E fizemos o acabamento de costura nas laterais. Aqui e é desse lado de cá. Tá? Antes disso, a gente dobrou um centímetro aqui para dentro, ó. Fizemos isso aqui. Fizemos o acabamento, tá? Eu marquei aqui 2 centímetros. Risquei aqui, ó. 2 centímetros. Tá bom? E também, eu já fiz o topo. O topo eu já costurei aqui do lado do avesso. É só a gente agora puxar aqui, ó. Vamos puxar. Puxa, ó. Tá vendo? Para a gente poder fazer o acabamento aqui, ó. Só nós pegarmos aqui e puxar para cá, ó. Tá? Assim. E vamos costurar para o lado de cá, assim, ó. Vamos marcar bem aqui. E vamos costurar o nosso paninho aqui. Tá? Assim, ó. Marca com alfinete. E vamos lá para a costura. Marcamos aqui assim, olha. Vamos lá para a máquina. E vamos costurar tudinho aqui do lado, pelo lado do avesso, ó. Marca, deixa eu marcar aqui certinho primeiro. Marcado. Agora, costura lá aqui no avesso, tá? Em cima aqui dessa bainha de trás. E nós vamos costurar também aqui na lateral. Aqui e aqui. Vamos deixar aqui para a gente fazer o acabamento final depois. Tá bom? Então, o que que vamos fazer aqui na nossa barra? Nós vamos colocar as nossas melancias aqui, ó. Vamos começar com essa aqui do lado, das laterais. Eu deixei. Eu fiz essa linha aqui. Vou explicar para vocês. Para eu ter uma referência de onde eu vou colocar os meus desenhos, ó. Aqui é a partezinha branca da melancia, tá vendo? Então, eu vou colocar ela aqui. Certo? Na lateral. Aqui e aqui, ó. Tá bom? Vou deixar do meio para a gente montar daqui a pouco. Aí eu pego a melancia, coloco aqui por cima. Tá? Bem com esse branquinho, bem aqui nessa margem que nós fizemos. Eu fiz essa margem para a gente não fazer um desenho torto, tá? Então, eu marquei a margem aqui para a gente poder estar tendo um guia, né? Eu vou colocar o meu desenho já em cima da minha tábua. Porque assim que eu tiver com tudo montado, eu já vou passar o ferro para fixar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Marca aqui, coloca a sua melanciazinha aqui, ó. Bem enquadrando aqui, tá? Assim. Aí você pega a partezinha verde, né? Que vai ser a casca da melancia, aí você coloca aqui, ó. Embaixo. Assim. Bem bonitinho, tá vendo? Vem do outro lado, vem do outro lado, ó. Marca aqui. Já tá marcadinho aqui, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, pra ficar tudo igual. Pega a sua outra melanciazinha aqui, ó. Sempre olhando pra ficar tudo na mesma direção. Então, assim. Então, pega a outra pecinha verde e vem aqui do lado, ó. E põe. Já montamos essa partezinha aqui, ó. Tá toda montadinha, tá? Montamos aqui. Ah, do meio é só você colocar aqui no meio. A mesma coisa, né? Com a sua cola do termocolante pra baixo, ó. Porque eu já tirei toda... Já tirei já o adesivo do termocolante. Já fiz o meu aplique, tá? Aqui vou deixar um card aqui em cima. Vai tá lá. Vou deixar um cardzinho pra você ir lá assistir como você faz o aplique no termocolante. Tá bom, meninas? Vou deixar que vocês acessem lá pra vocês verem, tá? Aqui vamos lá colocar a nossa melancia aqui, ó. Por cima. Aqui. Vendo? Vem tudo direitinho. Vamos acertar aqui pra não ficar um lado maior pro outro, né? Ó. Vem com a sua melancia. Acerta aqui em cima. Tá? Arruma direitinho, ó. Trabalho de artesão mesmo, né, gente? Ó. Muito amor e paciência nessa hora. Aí vem com a outra pecinha e vamos encaixar aqui pra gente já passar o ferro aqui. Olha que graça que ficou isso, né? Depois de caseado vai ficar melhor ainda, tá? Ajeita direitinho. Isso, pessoal. Agora, bom, já coloquei nossa melancia, nossas melancias aqui embaixo. Agora vamos colocar aqui no meio, né? Aqui onde a gente vai colocar a nossa melancia. Destaca aqui. Coloca a melancia aqui no meio, ó. Aqui. Aí você vem primeiro com a partezinha branca, depois com a vermelha, por cima. E depois vem com a parte verde, que é a casca. Vem aqui, ó. Assim. Vamos passar o ferro. Certo. Certinho. E agora vamos colocar, né, no nosso óculos, na nossa melancia aqui, ó. E depois a gente vai arrumar ela todinha aqui, botar os olhinhos, a boquinha. Vamos primeiro casear agora. Espero que vocês tenham gostado desse meu desenho. Agora, pessoal, vamos casear. Vamos casear aqui primeiro embaixo. Vou explicar a vocês como é que vocês vão fazer esse caseado aqui. E depois vamos... Vamos casear em cima. Tá bom? É... O molde desse... O molde desse desenho aqui... O molde da melancia... Aqui, olha. Vocês vão pegar lá no Telegram, tá? Na descrição do vídeo tem o link do molde. Pra vocês acessarem o Telegram, tá? Colocarem lá direitinho os dados de vocês. Se inscreverem pra vocês pegarem todos os moldes dos vídeos que eu posto aqui no YouTube e lá no Telegram, tá bom? Então, tá tudo lá, ó. Vocês vão ter a foto dele aqui inteira e vai ter os pedacinhos separados lá pra vocês recortarem, tá bom? Então, acesse aí embaixo na descrição do vídeo o link do molde, tá bom, meninas? Então, vamos lá pros nossos caseados aqui. Vamos casear primeiro. Eu vou marcar aqui com o alfinete pra gente poder... Só pra não ficar saindo aqui. Depois eu tiro na hora que eu for trabalhar aqui em cima. Ó. Então, eu vou explicar pra vocês como é que nós vamos casear primeiro a melancia e depois a partezinha verde, tá bom? Vamos lá. Olha, eu vou explicar pra vocês, meninas, como é que vocês vão casear essa pecinha aqui, esse aplique. Vocês vão casear em torno do vermelho todo aqui, tá? A primeira vocês vão casear esse da ponta, os dois das pontas, por último esse aqui. Aqui na parte branca vocês não vão casear branco, vocês vão casear pra dentro do vermelho, tá? E pra dentro do verde. O branco não vai ter caseado, porque a linha do vermelho e a linha do verde vai servir pra prender o aplique, tá? A prender a parte branca aqui que nós fizemos. A parte branca é aquela branquinha da melancia, tá? Então, vamos casear em torno do vermelho aqui, tá? Quando for casear aqui perto do branco, vocês vão casear para dentro aqui, ó. Então, o apliquezinho branco ele vai ficar... Então, vamos casear só o vermelho e o verde, tá? Vermelho pra dentro, todo em torno do vermelho. E o verde pra dentro do verde, todo em torno do verde. Tá? Vai ser assim pra esse e pra esse aqui também de cima, tá? Quando chegar aqui, vocês vão casear em torno do vermelho. E aqui no óculosinho, no oculinho da melancia, vamos casear só o preto aqui em torno, tá bom? Vamos fazer isso aqui, aqui no meu caseado, né? Normal, que é o 18 da minha máquina. A minha máquina é assim, de patchwork. Então, eu vou usar o número 18, não, 21, tá? O 21 com ponto 50, 50, 18, tá? 50, 18. O número do caseado é o 21, tá bom? Então, aqui a gente vai dar um retrocessozinho, né? Retrocesso não, a gente vai dar uns três pontinhos e vamos começar aqui o nosso caseado, ó. Retrocesso não, a gente vai dar uns três pontinhos e vamos fazer mais um pontinho e paramos aqui, ó. Ó, tá? Agora nós vamos tirar a nossa agulha do paninho, porque a gente vai começar agora bem aqui, ó. Tá vendo? A gente vai dar um corte aqui na melancia, na pontinha dela e vai começar bem aqui. Recomeçar aqui, ó. Coloca a sua agulha bem aqui na pontinha do nosso trabalhinho ali, ó. Depois eu, como tirar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, pra vocês terem uma ideia aqui, tá bom? E aí Aqui, ó, como é que ficou, tá vendo? Ela prendeu a nossa, nosso tecidinho, nosso apliquezinho branco que ficou aqui no meio. Entendeu o que eu quero dizer pra vocês? Aí vocês vão... Dá, fazer o arremate aqui. E vamos, aqui também a gente corta aqui, tá vendo? Essa linha aqui, porque já tem o arremate aqui que nós fizemos, o retrocesso, ó. Então a gente tira essa linha aqui, pra não ficar feio aqui, tá? Agora vamos partir lá pra melancia da ponta. Essa aqui. Aqui nós vamos... Aqui, ó. Vamos começar por aqui. Ó. Pera aí. Vamos começar por aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui assim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E costura bem em cima aqui, um ponto bem pertinho e depois você passa em permolina leitosa, fica muito bom também, tá? Deixa eu começar aqui o meu caseado. Tchau. 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 podem ser generosos podem passar bem passadinho e enquanto seca a nossa termolina aqui no tecido nós vamos fazer as outras coisas no nosso trabalhinho a gente vai colocar cioninha a gente vai colocar as sementes da nossa melancia e vamos preparando enquanto isso aqui seca seca rapidinho tá não demora muito não só que seca muito rápido bom então vamos esperar secar enquanto seca eu vou colocando as minhas cianinhas que aí quando eu voltar a gente vai estar com ela sequinha aqui pra gente poder recortar tá bom eu vou colocando as cianinhas aqui juntinho com vocês tá bom menina já coloquei nossa cianinha aqui deixa eu virar aqui pra vocês verem ó como é que tá nosso trabalho ficando ó tá ficando lindíssimo né olha já coloquei cianinhas aqui no topo o topo já tá pronto ao avesso ficou bem bem bonitinho perfeito tá os acabamentos bem bonitinho mostrar pra vocês verem ó tá ó bem bonitinho tá e aqui também eu vou ter cianinhas aqui agora a gente vai colocar as sementes vamos fazer as sementes aqui enquanto cola tá enquanto seca a nossa barrinha tá vou fazer as sementes daqui daqui mas eu já vou fazer logo a boquinha para a gente ficar com a nossa melancia pronta colocar logo a boquinha aqui ó e aí eu acho que aqui tá bom e aí eu vou fazer aqui um e aí e aí mais ou menos assim gente faz aí bem bonitinho de vocês tá e aí e aí ó eu usei aqui a minha a minha caneta acrílex mas a minha caneta acrílex ela tem a ponta muito grossa entendeu tem umas que tem a pontinha mais fininha tá aí usem lá de vocês com a pontinha mais fininha para fazer um trabalho mais bonitinho então vamos lá fazer agora nossas sementinhas em torno e aí 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 Meninas, ó, já terminei, terminei aqui de colocar as sementinhas da melancia, tá? Coloquei aqui nessa melancia do meio do nosso paninho e também coloquei as sementinhas aqui na nossa barrinha, tá? Agora vamos, já secou aqui a termolina, ó, tá durinho já, tá? Vamos agora recortar aqui, aqui na nossa barrinha, dessa forma aqui, ó. Vocês vão recortar rentinha a costura, porém, cuidado pra não recortar em cima da sua costura, tá? Senão você vai acabar com todo o seu trabalho, ó. Você não pode cortar nenhuma linhazinha que tá aqui, ó. Você vem com ela, ó, bem pouquinho aqui assim, ó. Tá bom? Cuidado pra não cortar nenhuma linhazinha dessa aqui, tá? Depois, se você quiser, depois que você cortar isso tudinho aqui em torno do seu caseado, você achar que o seu paninho tá desfiando, você passa mais uma camadinha de termolina da colinha que você preparou, tá? Pra ficar bem, bem durinho isso aqui, depois que você lavar, não ficar desfiando. Tá bom? Ó. Tá bom? Tchau. Ó, meninas, ficou assim a nossa barrinha, tá? Ó, aqui atrás ficou assim, ó, bem perfeitinha a costurinha, tá vendo? Se vocês quiserem, passe um pouquinho de termolina aqui, tá? Ou então a colinha que vocês prepararam, a minha não precisa, a minha tá bem durinha, ó, tá? Se vocês quiserem, vocês passem em um de vocês, tá? Então, tá aqui a nossa barrinha pronta. Tá bom? Da nossa melancia, da casquinha da nossa melancia. Cortem mais um pouquinho aqui, rentinho a costura de vocês. O meu eu vou deixar assim mesmo, pra não correr o risco de cortar aqui um fiozinho de linha. Se vocês cortarem um fiozinho dessa linha aqui, aí vocês estragam a barrinha de vocês, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Se inscrevam, compartilhem, curtam, né? Façam o comentário de vocês, digam o que vocês acharam desse paninho lindo de prato que eu fiz aqui, com essa barrinha de melancia. Diga o que vocês acharam aqui desse trabalhinho, tá, meninas? O que vocês querem ver no canal, falem lá que eu vou responder pra vocês, tá bom? E vamos fazer uma pessoa feliz. Tem muitas pessoas nesse Brasil afora precisando de atenção. Tem muitas pessoas precisando fazer artesanato, tá? Tem muitas pessoas precisando de sorrir, precisando de alegria, precisando de uma distração, precisando se distrair, tá? Então, vamos compartilhar o vídeo, vamos compartilhar a informação com todos, entendeu? Não falo isso só do meu trabalho, falo isso de trabalho de todas as pessoas do meio de artesanato, costura criativa, tá ok? Compartilhe o nosso trabalho, o meu, de nossas colegas, também das minhas amigas artesãs. E compartilhe pra que todas venham a fazer o artesanato e todas façam um trabalho bem bonitinho como esse aqui. O trabalho não é difícil, tá? É muito fácil de fazer. Caso vocês queiram tirar o molde do trabalhinho, o molde da melancia, eu disponibilizei no meu Telegram, tá? Eu tenho um Telegram agora pra estar atendendo, pra ficar mais perto das meninas, né? Então, eu deixei o link do Telegram lá na descrição do vídeo, nesse vídeo meu aqui agora. Então, dê um pulinho lá na descrição do vídeo e acesse o molde, tá bom? Vou deixar separadinho lá pra vocês, em PDF, pra vocês imprimirem, recortarem e fazerem o trabalhinho de vocês, tá bom? Lá no Telegram, lá no Telegram eu tenho várias coisinhas, vários moldes de vários trabalhos. Tem alguns trabalhos que eu não posto aqui no YouTube. Então, meninas, dê um pulinho lá e fiquem por dentro de novidades lá no nosso Telegram, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, dê o joinha de vocês lá e faça o comentário de vocês lá, tá bom, meninas? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.